A movimentação antes, quando você entrou, tinha menos gente. Agora já tá um movimento grande atrás de você. É, tem até fila. Tem fila porque o pessoal vai embarcar agora. Agora eu queria dizer uma coisa pra vocês. Vocês dois me deixaram em maus lençóis, hein? Vocês perguntaram se eu ia embarcar e eu disse que ia pra Búzios. Já tomei um puxão de orelha do meu marido já. Pode ficar tranquilo que eu vou passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro. Olha só, falando em Búzios, quem tá indo pra Búzios é a dona Rose. Dona Rose, que nem a Silvana, tá de plantão no ano novo. Ela não vai pra Búzios passear. Vai trabalhar, não é isso? O que a senhora vai fazer lá em Búzios, na rua?